Oi Nen, tudo bem? É, né, aí olha, separei já a mesinha aqui, tá suja, depois eu vou limpar, inclusive aqui, vocês tão vendo que tá tudo sujo? Isso aqui é tudo aquela manguinha, mas ignorem isso aqui que eu vou limpar daqui a pouquinho, porque eu vou receber pessoas maravilhosas aqui em casa, aí a gente vem trabalhar aqui antes, né, porque depois que vem a hora do... O que você quer que eu faça? Quer que eu pegue alguma coisa? Chave de fenda? Essa verdinha aqui? Essa? Ah, tá bom, tá aqui. Essa? Gente, e aí, deixa eu falar pra vocês, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu desfocando muito, vou tirar o flash. Então, gente, como vocês viram aí, né, o Wanda já piscou todo o meu muro, agradeço muito por isso, porque tá maravilhoso o meu muro da minha casa, gente, olha lá, tá até lá em cima. É, pra falar pra vocês, gente, essa semana, eu acredito eu, né, vamos ver, a gente vai terminar de completar aqui essa rampa, tá? Algumas pessoas até falaram, Carol, mas era melhor ter terminado de completar pra depois ter feito o chapisco. Então, gente, como eu falei pra vocês no vídeo, eu vou falando aqui com a Tudon, tá por aqui, tirando o negócio aqui. E como eu falei pra vocês no vídeo, o Wanda chapiscou, porque o Wanda estava sozinho pra fazer esse trabalho, chapisco tranquilo, ele consegue fazer sozinho. Agora, já que a rampa, gente, requer um pouco mais de trabalho, porque mexe com pedra, areia, enfim, concreto, entendeu? E o material do chapisco não leva pedra, é menos cansativo pra trabalhar sozinho, tá? E o Antônio não estava por aqui no dia, e nem o Gássio também, ele estava fazendo um outro trabalho. E aí, outras pessoas falaram, Carol, era mais fácil você completar do muro, é, depois deixar piscado. Gente, eu não tenho tijolo, como vocês podem ver aqui, eu não tenho tijolo, eu tenho que comprar tijolo pra completar, entendeu? Então, assim, isso é a coisa que eu, mais pra frente, eu vou fazer também, mas eu tenho que fazer o que eu vou eliminando o que tiver em mente, o que tiver condições no momento, tá? Então, é assim que eu vou fazendo aqui na minha obra, pra as coisas caminharem. E vai, eu sei que vai devagarinho, mas é assim mesmo, tá bom, gente? Aí, hoje, até gravei um vídeo, falei que ia mostrar umas comprinhas, não mostrei, lembra, gente? Quando eu tava respondendo algumas perguntas, tá até aqui notinha. Ó, gente, comprei lâmpada, uhul, ó, comprei uma, aí duas, três, quatro. Quatro lâmpadas. Aí, comprei. Refletor pra colocar aqui em casa. Esse aqui já tinha comprado, gente, um tempinho já, porém, a gente tava aguardando pra colocar. Refletor. E comprei também esses daqui, gente, ó, tá vendo? É igual aqui da minha entrada, ali, ó. Eu vou colocar espalhado pelo quintal. Ah, Carol, mas vai ficar na chuva, gente, relaxem, acalmem o coração de vocês, que é tudo devagarinho, eu já falei isso pra vocês. Vamos ter paciência pras coisas fluírem, tanto aqui, quanto aí na casa de vocês também, tá? Então eu comprei quatro desse negocinho aqui, desse bocalzinho aí, tá? Pra poder tá colocando aqui no meu quintal pelo muro. E o refletor também, pra ver o quintal ficar bem iluminado, gente, porque quando eu chego com o Miguel, né, Antônio, pra ficar bem iluminado, pra quando eu chegar com o Miguel, tá bem acesas as coisas. Aqui tá apagado, eu desliguei lá dentro, né, porque tá de dia. Aí eu vou acender, então ele vai fazer uma ligação e eu vou acender tudo aqui dentro. Ah, tira, me dá aí, me dá aí, Antônio. Eu vou tirar tudo daqui. Ah, tá. Deu, gente, esse vai ser um vídeo e daqui a pouquinho vocês vão ver quem vai vir aqui em casa. Então fiquem ligadinhos aí pra vocês acompanharem. E vida de mãe é assim, gente, ó, eu tô ali, um olho lá fora, gravando pra vocês, o outro aqui dentro. Ó, já passei tudo aqui a limpo pra Miguel, ó, pra vocês verem. Eu falo pra vocês o seu reforço dele, ó. Passei tudo aqui e agora ele tá respondendo as questões de prova, né, filha? Hoje foi prova de quê? É, português. Hoje foi prova de português e amanhã? Ah, é, hoje foi português e inglês e amanhã é prova de história, né, meu filho? Eu tirei o Miguel do reforço, eu ajudo ele, ele se sente mais confortável fazendo comigo, né, Miguel? E é isso, gente. Então eu tô lá gravando Antônio e por aqui tá tudo organizado, graças a Deus. A minha pia, gente, só tem uma vasilhinha, é, só uma vasilhinha do lanche de Miguel e o restante pra guardar. As demais coisas são todas organizadas, graças a Deus. Deixa eu, peraí. Esse é azul. Aí, Antônio, gente, vai pegar... Ah, não quero te falar aqui. Hã? É. Aí, gente, o que que Antônio vai fazer? Antônio, a gente separou alguns fios. Eu tenho rolo de fico, vocês sabem aí. Porém, a gente pegou esses fios, outros que ele tem, mais fino, pra gente fazer esse trabalho, porque senão vai desperdiçar muito fio, entendeu? Aí, meu fio era muito grosso. Aí, era desperdício, né? Aí, o Antônio tá pegando todo o fio lá. Eu também tinha um pouco aqui em casa. E aí, o Antônio tá pegando todo o fio lá. E aí, o Antônio tá pegando todo o fio lá. Eu falo, é isso aí. Eu tô achando melhor o fio lá do livro. Tô achando as perguntas fáceis, e você? Filho. Filho, com caneta não dá. Meu amor, era lápis. Você é lápis. Mas eu não mandei isso fazer com caneta. Eu nem gosto. Se você vai na minha folha. Por isso, justamente, eu já fez uma pra mim. É um lápis. É verdade. Gente, vocês tão entendendo o que o Antônio tá fazendo? Aqui vai ser a ponto de tudo, né, Antônio? E aqui apaga tudo dentro. Que aí eu vou acender e ligar tudo lá de dentro. Porque quando eu ligar a luz, já sai ligando geral. Ah, sabe o que que tem aqui também em casa que você me emprestou um dia, você me deu? Uma foto célula. Eu nem sei o que é que a foto célula liga é o que? Na luz? Apaga sozinho. Apaga sozinho? Ah, você me deu uma foto célula. Hã? É engraçado. Ah, ele faz a cola de cima, né? Olha como tá adiantando aqui. Tá bom. É engraçado lá fora. Eu apago. Ah, entendi. Obrigado. Boa noite, hein? Tá bom. Boa noite já? Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Principal,��Or. E esse arame também Eu vou falar, deixei o arame aqui Quê? Aqui Não, deixa eu fazer isso não Cuidado pra ver o arame aqui Não custe nenhum Não custe não? Vai lá? Vai lá? Vamos É, aqui eles vão por aí Vem na descida mesmo da escada Vou botar aqui ou botar ali? Pode ser Olha o que você achou melhor Eu comprei quatro, Antônio Você vai botar assim, espalhado assim os quatro E pode usar tudo pra cá, tá? Gente, comprei quatro que eu falei pra vocês Ai meu Deus, eu rindo lá Aí eu falei pra Antônio que pode botar bem espalhado, entendeu? No muro, né? Botar bem espalhado por aí que vai ficar bem iluminado Enquanto isso, gente, eu tô dando um jeitinho aqui varrendo Então tá lindo Eu vou botar aqui E assim, eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Aí eu vou botar aqui E aí ina Aqui gente, o fio que a gente tá usando, ó Tá vendo? Esse rolo aqui, ó, grande Aí eu começo a varrer, olha a diferença que já dá Tá vendo? O portofone tá fazendo ali Deixei vocês posicionados aqui Aqui o barro, ó É, isso A verdade não usou demais Enquanto eu tô aqui varrendo O Antônio tá fazendo todas as ligações já, né Colocando o fio ali no bocalzinho Pra quem quer colocar a luz em casa, né Do que tal Aí é bom vocês assistirem esse vídeo aí Onde o Antônio tá colocando tudo Ignora esse barulho de vento Que por aqui tá ventando demais, demais, demais Mas tá bom, né Melhor que é calor A gente inclusive esperou o sol baixar Pra poder gravar esse vídeo Não vamos reclamar do vento Tá, gente? Então o Antônio tá aí posicionando tudo E eu tô dando aquele trago Aqui no quintal, na varandinha, né Tá, gente? Tá, gente? Vamos lá. Pausa nos estudos pra me ajudar com o negócio aqui fora. Arregar os baldes de folha. E o Antônio segue... O quê? E o Antônio segue... Foi em casa, tinha ido em casa, né? Pegar a ferramenta que faltou. Quer ajuda, Antônio? Pode. Gente, olha como ficou. Eita! Tem coisa aí dentro? Tem. Pega, bota aqui em cima. Quebrou? Não? Tem graça. Olha, gente, como é que ficou arrumadinho aqui fora, ó. Tá vendo? Veio varridinho, agora vou arrumar a mesinha aqui. E daqui a pouco teremos um exemplo por aqui. Aí, tá, vai vir pra cá também. E a pantalha. Tchau. 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 Ainda hoje, o Brasil continua recebendo imigrantes, no entanto, muitos brasileiros têm deixado o Brasil para viver e trabalhar em diversas partes do mundo. Por que isso acontece? A procura de ser feita. 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 Por que muitos imigrantes procuram o Brasil para morar? Gente, tá balançando o celular. Filhote já estudado. Ah, tá? Continua estudando, tá, gente? E eu vou segurar a escada para um ponto. A procura de ser feita. A procura de ser feita. Vou colocar um redão buraquinho no muro e vou colocar um piso para não ficar exposto à chuva, porque se eu for deixar, não vai durar, né? Vai ficar toda hora queimando uma lâmpada, vai ficar ruim. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Você vai quebrar aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo aqui? Aham. Isso aí. Eu vim com ele aqui, assim, ó. Aham. É daqui de baixo, ó. Ah, entendi. Tô entendendo. Hum, tô entendendo. Eu vou botar a massa e prender ele. Tá bom. Eu vou botar aqui embaixo. Eu vou botar aqui embaixo. Eu vou botar aqui embaixo. Tá bom. Eu vou botar aqui embaixo. Eu vou botar aqui embaixo. Tá bom. Aí ele não vai recorrendo. O que acontece assim? Ah, você vai morar em algum lugar. A luz fica queimando. Porque assim, uma água, você vai ver que eu vou fazer como vaza, né? Aqui vazava muito. Aqui vinha a mãozinha. A gente também arranca com a mãozinha. Aham. Só quer caro? Eu quero. Arancio? Tá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, gente? Ó, R$30,19, tá? Aqui foi as lâmpadas, a fita isolante. E esse negócio de com bocal aqui, tá? A gente tá ficando bem esticadinho, tá vendo? Ó, o Antônio tá fazendo bem esticadinho. Botou um ali, passou o fio. Tá ficando aí, ó. Tá ficando aí, ó. Bota, bota em cima o que vai completar. Aí o tijolo, ó. Vai completar, gente. Aí fica lá certinho, ó. Vai completar essa fileira todinha, tá vendo? Eu vou providenciar isso, gente? Eu vou providenciar isso, gente? Eu vou providenciar isso, gente. Os tijolos pra poder fechar isso aí. Aqui também, ó. Até percebi que aqui passa o cachorro da vizinha aqui do lado. Aí é onde a vizinha passou. Olha aqui. Hã? Ah, foi. Ela pulou de volta e ela fechou. Olha aqui. Ela pulou. Aí ficou, ela raspou aqui o negócio, tá vendo? Soltou o... Coisa daqui. Tu quer que eu pegue o refletor, hein? O negócio? O bocão? Ah, é pra botar do outro lado. Ah, tá bom. Aí aqui também tem bocal, gente, ó. Aí o Antônio bota esse aramezinho aqui, ó. Pra prender ele pra parede. O que tá lá? Embaixo? Tá, segura aqui a escada. O bom que o Antônio tem essas ferramentas dele, gente. Esse fio aqui, ó. Corta rapidinho o fio, ó. É. E tá escurecendo. Tem o que adiantar, senão... É ficar escuro. Aí tudo direitinho que eu tô fazendo, tá, gente? Ó, com fita certinha. Por isso que eu já comprei, fiz as compras certinhas, né? E é tudo pra esses aqui. E... Como vocês podem ver, está anoitecendo. A iluminação tá péssima, né? Mas, vou mostrar só um pouquinho pra vocês e amanhã eu venho aqui pra concluir. Mas fiquem ligadinhos aí, porque eu não vou finalizar o vídeo agora. Porém, o flash... É, até que o flash, meu celular tá quase descarregando. Não vai durar muito tempo. Mas, o que durar, eu vou gravando pra vocês aí, tá? As minhas visitas não chegaram ainda. Aí, olha como tá ficando. Colocou um refletor lá. Aqui, né? Tem outro aqui. Agora aqui não vai colocar nada. Agora, mais aqui, vai ser o refletor, né, Antônia? É, o refletor lá na frente. Ainda tem mais dois bocalzinhos pra colocar, entendeu? Aí, vai colocar o bocalzinho pra ficar bem iluminado, gente. Mas, independente, eu vou mostrar pra vocês quando eu ligar as lâmpadas. Porque a gente vai ligar daqui a pouco. Mas, amanhã no Corala Clara, eu mostro melhor como ficou aqui no muro, né? Mas, depois, a gente vai ligar hoje mesmo. O Antônio tá preparando aqui, ó. Pra pendurar aqui o fio, pra ficar bem rentezinho mesmo a parede. Pra não ficar aquela coisa toda caída, fio caído, entendeu? As visitas chegaram aqui. Demoraram, já está escureceu. E elas vieram com o lanche da tarde. Mentira! Oi, lindo! Vou mostrar pra vocês. Deixa eu chegar embaixo aqui, gente. Vamos descer? Vamos descer? Daqui a pouco eu falo que vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, por aqui. Olha a cara de Jéssica com flash. Olha, vamos ver isso aqui, gente. Tá tudo sendo aqui, ó. Minha missa é debaixo do pé de... Trouxe bolo. Trouxe bolo. Coca-Cola, requeijão. Porque lá em casa todo mundo come bolo. Com requeijão. Levi tá aqui no meu colo. Dá o X. Cadê o X? X! Sim, sim, sim. Olha a Jéssica. Jéssica. Cadê a foto? A foto! Olha, gente. Dá like aí pra ele, gente. Ele tá gostando muito de foto. Igual ainda dele, né? E aí? E Tony tá por aqui, ó. Preparando aqui agora o refletor, gente, ó. Feliz, eu tô feliz. Eu tô na casa da minha Dinda. Cuidado, filho. Gente, o Antônio tá aqui agora montando o refletor. Agora é a hora do refletor. Tá? Gás apareceu por aqui. Apareceu a Margarida. Ele tava trabalhando, gente. Olha aí, ó. O Gás apareceu agora. De manhã ele foi lá. Tomou café. Ele falou que ia comprar cigarro. Já vinha. Tô esperando ele até agora. É que ele foi trabalhar numa igreja, gente. Foi lá na igreja. Trabalhou, pastor. Chegou ali e pegou pra boa ali. E ficou trabalhando na igreja. Minha mãe tá aqui. Que ela... O que você iria fazer? Ele deu maior sorte. O que ele iria fazer, mãe? Pra senhora? Ele iria afastar o aterro ali. Ah, o aterro ali do muro, gente. Ali, ó. Olha como tá escuro, gente. Olha isso. Tá muito escuro. Tá vendo? A gente tá ligando aqui agora. Só pra poder... A gente fazer a contagem. A mãe tá falando, né, Jéssica? Pra gente fazer a contagem. A gente vai fazer a contagem regressiva. É tipo ano novo. É tipo ano novo. Aí, ó, gente. Tá dando... Pra soltar os fogos. Quando no 3, a gente... Todo mundo grita. E vocês gritam aí de casa também, né, mãe? Quando a gente sai, eu deixo ela aqui no portão. Aí não tá do outro lado. Agora vai ficar. Aí no 3, vocês gritam com a gente. Ignorem as coisas lá atrás, tá, gente? Do corredor, porque... Eu vou pintar minhas... Fazer a contagem regressiva. Vamos tocar com a Jéssica. 1, 2, 3 e... Já! Tudo iluminado! Antônio deu uma luz aqui. Prontinho, gente! Tudo ligado, iluminado. Aqui na minha varanda também tá ligado. De bolinho. Ó, coca. Todo mundo por aqui. Tudo é motivo de comemoração. É o quê? Todo mundo é motivo... Tudo é motivo pra comemorar aí, ó. Também a gente passou o final de semana... Trabalhando, gente. Foi muito trabalho. Ainda, nem se viu, né, amiga? É, olha aí, gente. Ai, quando terminar de fazer a rampa, vai ficar muito bom. Falta só esse pedaço aí, gente, ó. Dá like aí pra amiga de vocês conseguir. Tá terminando essa rampa. Ajuda muito, gente. Ó a Jéssica falando aí pra vocês. Ó, dá like. Ajuda muito, muito, muito. Então é isso aí, gente. Olha aí, falta pouco, ó. Olhando assim, olha isso. Gente, olhando daqui, olha como é que ficou essa entrada. Muito iluminado, gente. Graças a Deus, ó. Lanchamos, né, gente? E essa galera... Bora comer de novo. Porque aqui é assim. Agora é hora do jantar. Vamo lá. Ó. Tchau! Dá um beijo, papai. Dá um beijo, papai. Dá um beijo, papai. E o X pra câmera, Levi? Tchau, Levi. Tchau. Que delícia! Tchau! Aí, gente. O resultado, ó. Das lâmpadas no lugar ficou assim, ó. Uma. Aí ali tem o refletor. Esse muro vai pro lugar, gente. Vocês têm a paciência. Que vamos completar aqui. Tá bom? Mas, ó. Ficou outra aqui, o refletor. Aí ficou a lâmpada ali, gente. As mil lâmpadas que eu comprei não foram muito fortes. Foram um pouco claras, né? Pelo vídeo vocês viram aí. Mas, mais pra frente porque a lâmpada não é tão barata quando é muito forte. Então eu vou estar comprando mais outras lâmpadas, tá? Aí vamos completar aqui. Mas aí ficou muito bom, gente. Caminho pra descer. Porque ninguém merece descer pelo lugar todo escuro. Até perigoso pra minha mãe quando vim aqui em casa. Tá desligado, né? Porque eu já desliguei lá dentro. O Antônio já fez o recorte aqui em cima que eu vou colocar o piso. Vai ser aqui mesmo. Entendeu? Aí ficou assim, gente. Maravilhoso. Vamos descer aqui pra vocês verem. Ó. Aí tem outro aqui. Outra lâmpada. Ai, gente. Eu tô feliz. Aos pouquinhos, sabe, gente? Tudo caminhando, tudo fluindo. Ai, meu Deus. Olha. E olha como tá lindo por aqui, gente. Olha, olha. Olha o dia, gente. Ai, meu Deus. Gente, não vou aparecer pra vocês nesse vídeo pra encerrar porque eu tô muito feia. Não tô bonita, tá? Eu tava fazendo as coisas aqui em casa. E tô na correria aqui só. Tá? Mas dá muito like aí. Se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo ligadinhos, me acompanhando, me incentivando, motivando, me dando ideias. Eu tô aqui sempre pronta pra poder estar escutando vocês, tá? Muito obrigada por todo o carinho de vocês mesmo. Bom, que papai do céu abençoe cada um aqui do meu canal. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!